Oh, salve. Queridos filhos, escutai a voz do Senhor e sede dóceis às suas inspirações. O caminho do Senhor conduz à salvação. Cuidai da vossa vida espiritual e não permitais que as trevas do pecado vos afaste do caminho da graça. Não vos esqueçais. Enquanto Noé, por obediência ao Senhor, construía a arca, os homens zombavam dele e perseguiam sua família. Quando a arca estava pronta e veio o grande dilúvio, todos pereceram e grande foi o sofrimento de todos os infiéis. Meu Filho Jesus veio ao mundo para trazer-vos à salvação. A humanidade vivia nas trevas e o Pai pôde salvar, enviando o Filho amado. Meu Jesus veio para abrir o céu para vós. Fundou sua igreja como arca da nova aliança e a confiou a Pedro. Nesta arca, que é a igreja do meu Jesus, vós podeis encontrar todos os meios necessários à vossa salvação. Entrai nela e não vos afasteis jamais. Os inimigos estão cercando a grande embarcação, mas nenhuma força humana destruirá a verdadeira arca de Jesus. Como vos disse no passado, a verdade é mantida íntegra apenas da igreja católica. Ficai com o verdadeiro magistério e não sigais àqueles que, embora estejam dentro da igreja, andam na contramão da fé e da verdade. Grande tempestade virá, mas a verdadeira igreja permanecerá fiel ao meu Filho Jesus. A derrota virá para a falsa igreja e para todos os traidores da fé. A estes, meu Jesus, dirá, afastai-vos de mim, pois vos anunciei a verdade e vós ensinastes a mentira. Assim como no tempo de Noé, estes ficarão de fora. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai forças nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia. Com o rosário nas mãos, caminhai comigo e eu vos conduzirei a aquele que é o vosso único caminho, verdade e vida. Avante na verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.